Minhas amigas, hoje dia de novidades no provador da Riachuelo. E assim como eu falei no último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês da Riachuelo, gente, a coleção tá muito linda, viu? Eu notei que realmente a Riachuelo caprichou nessa última coleção. E eu tô amando, né? E já ansiosa pra ver tudo, né? Acho que a gente sempre tá querendo ver as novidades. E o mais importante é quando a gente vê o início das novidades e a gente já fica apaixonada ali de início. Hoje eu selecionei alguns looks da nova coleção, tem muita coisa bacana, tudo com uma pegada assim bem verão e acho que vocês vão gostar bastante. E lembrando que lá na Riachuelo você tem desconto de 10% nas compras a partir de R$99 com o meu cupom. O cupom eu vou deixar, ó, escrito aqui na tela, mas aqui na descrição do vídeo também tem, tá? Tudo certinho como você utilizar e tudo mais. É muito simples, gente. É o cupom mesmo que você vai utilizar no campo cupom, vai aplicar e você vai ganhar 10% de desconto. Então quando vocês utilizam o meu cupom, vocês me ajudam bastante. Vocês sabem disso, né, gente? É uma parceria, assim, que eu fiquei super feliz de acontecer e principalmente trazer, conseguir trazer um descontinho pra vocês, né? Que é sempre maravilhoso. Então é isso, amiga. Espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje na Riachuelo, dessa seleção de peças. Diz aí nos comentários, depois que você assistiu o vídeo, qual foi o look que você mais gostou, tá bom? Não esquece. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, que é amanhã aqui no canal, gente. Amanhã, vocês não estão entendendo, tem uma coleção maravilhosa da C&A, a coleção nova, que é a coleção BFF da Sasha e Bruna Marquezine, gente. A coleção tá incrível. Eu tô ansiosa já pra trazer esse vídeo amanhã pra vocês, né? Pequeno spoiler aqui no vídeo da Riachuelo. Mas assim, gente, tá tudo muito lindo. Todas as coleções estão maravilhosas. E eu tô muito animada pra trazer novidades sempre pra vocês. Então é isso, não esquece de avaliar o vídeo. E bora lá pros nossos looks no provador da Riachuelo, amiga, que tá lindo demais. Bora começar, gente. Olha só, não quero nem exagerar muito, não. Mas assim, já exagerando, os looks estão maravilhosos, viu? Eu já começo com esse look que foi um dos meus favoritos. E assim, gente, totalmente sem pretensão. Até mesmo porque o tie-dye, ele não é uma das minhas estampas favoritas. Mas como esse shortinho tava na vitrine, era uma estampa, assim, que tava em destaque. Aí eu falei, ah, vou tentar. Gente, eu amei. Ele vestiu muito bem. É uma bermuda, na verdade, né? Naquele estilinho que tá mais em alta agora. Que é soltinha com pregas. Vestiu maravilhosamente bem, gente. Com certeza já tá na minha lista de favoritos. Que eu nem esperava tanto dela. Ela tem elástico na cintura. Mas também tem o fechamento ali. Botão e zíper, tá? É bem arrumadinha. Eu acho que dá pra você montar uns looks bem legais. E o valor dela é R$89,90. E aí eu combinei com essa camisa, né? Que também tá super interessante. Aquele tipo de peça que combina com tudo. O valor, gente, da blusa é R$89,90. Também, né? O mesmo valor. E ambas as peças eu experimentei no tamanho 38. Deixa eu só confirmar isso aqui pra vocês. Mas é isso mesmo, gente. 38 as duas. E vestiram muito bem. Esse vestido aqui também foi uma peça, assim, que eu peguei sem esperar muito. Apesar de ter amado a estampa. Só que, gente, eu nunca me dou bem com esse tipo de decote, sabe? Essa manga mais ampla com esse tipo de decote. Porque, eu não sei, parece que eu me sinto maior em cima. Só que dessa vez, superou todas as minhas expectativas. E eu tô apaixonada nesse vestido. Ele é de viscose. Como falei, assim, a estampa tá linda. Super verão, né, gente? Você vê que tem ali algumas coisas, tipo, sol, sal e mar. Coisas, assim, bem verão. Estampa de concha, estrela do mar, enfim. Eu acho que é um vestido lindo pra você usar num pós-praia. Até mesmo sem ser pós-praia. Mas sabe aquele dia de verãozão que você vai fazer um passeio? Então, ele tá, assim, nessa vibe. O valor dele é R$159,90. Experimentei no tamanho 38. Vocês viram que ele tem algumas pontinhas ali na manga? Que dá um detalhezinho, não sei o nome desse branquinho. Tão vendo a ponta, gente, da manga? Mas eu achei que ele deu um toquezinho especial, viu? Ele tem elástico na cintura, não tem nenhum tipo de fechamento. E tem amarração ali perto da nuca. Porque como a manga é mais ampla, geralmente esse tipo de decote tem essa amarração, que é pra segurar a manga, não ficar caindo. E nessa mesma estampa do vestido, tinha esse shortinho e tinha também um kimono. Todos lindos, viu, gente? Esse short eu achei legal combinar com essa camisa, que foi a camisa do primeiro look. Afinal de contas, é uma peça bem versátil, né? Essa camisa tá maravilhosa. E o short, assim, ele é basiquinho, gente. Você vê aí que é um short mais curtinho e tal, né? Dependendo, acho que também, do que a pessoa tiver de quadril e tudo mais. Mas achei que a blusa deu um toque, assim, mais arrumado pra uma peça que, aparentemente, era uma peça basicona, né? Então, isso eu achei muito legal. O short também é tamanho 38. E o valor dele, gente, é 89,90. Inclusive, falando em preço, achei os preços, assim, de todas as peças que eu trouxe hoje pra vocês, muito bons, viu, gente? Eu acho que as peças estão com uma qualidade muito boa e o precinho muito bom também. Só um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, essa blusa, ela tem um elástico na barra, tá, gente? Ela é mais soltinha. É longa, longa sim. Longa dentro do possível, né? Vocês entenderam? Ela cobre toda a barriga. Mas ela tem um elástico, tá? Eu achei legal porque, até mesmo com peças, assim, de cintura mais alta, ela não fica saindo. Então, acho que foi um toque interessante que eu achei que não faria diferença, mas fez. Mais um lookinho também, super despojado, né? O cropped tá lindo, é uma estampa linda. Inclusive, eu já experimentei um vestido nessa estampa. Só que esse cropped, ele é de tule. Tem manguinha de tule, tem um babadinho ali na barra também. Super interessante. Agora, vamos combinar aqui, gente, uma coisa sobre essa calça, amiga. Que calça linda, gente. Eu tô apaixonada por essa modelagem wide e eu ainda não tenho nenhuma calça, sabe? Então, com certeza, é uma peça que eu vou investir ainda esse mês. Porque, assim, todas que eu visto ficam muito bonitas. Não sei, elas valorizam o corpo de uma forma, assim, que, pra mim, que sou magrinha, que, dependendo da calça, eu fico parecendo, assim, muito fina, amiga. É real isso. Só tem a perna bem fininha. Então, não sei, eu acho que me fez muito bem, além de ser uma peça que não fica colada, sabe? Mas o look, no geral, vestiu muito bem as duas peças, tá, gente? O cropped, eu experimentei no tamanho PEI, tá R$69,90. E a calça, tamanho 38, ela tá R$119,90. Preço muito bom também, né? E o que eu gostei também nela, gente, foi o fechamento de botões. Eu ainda não tinha visto nenhuma wide com esse fechamento. Só aquela modelagem tradicional, sabe? De botão e zíper. Ó, essa calça aqui, eu amei. Eu experimentei, assim, com uma blusa que eu gostei, mas que talvez no meu dia a dia eu não teria nenhuma, assim, parecida com ela, sabe? Porque eu não tenho muita peça, assim, de crepe, enfim. Mas que tá bonita, tá, né, gente? Essa estampa de folhagens, nesse tom, um ferrugem com verde, né? Tá bem interessante, bem clean. E aí, gente, o que eu mais gostei desse look foi a calça. Só que, assim, teve um pequeno problema, porque eu vi no cabide tamanho 38 e achei enorme. Eu falei assim, não, gente, a 38 vai ficar grande em mim. E aí, peguei a 36, né? E aí, a 36, ela ficou um pouquinho apertada, tá? Ela fechou, entrou, né? Entrou imprensada, amiga. E aí, fechou, tudo bem. Mas eu não me senti confortável nela. Eu não sei se, de repente, talvez, depois ela vá ceder um pouco, né? Porque é sarja. Mas eu tentaria a 38, viu, gente? Porque eu não me senti assim tão bem. Ficou marcando um pouco ali também a região pélvica, dependendo da posição que eu ficava. Mas, enfim. A cor dela tá bonita. A modelagem é uma modelagem que eu amo. A blusa também tá muito bonita, viu, gente? E vamos aos preços, né? A calça, R$119,90. E a blusa, R$79,90, tamanho P. E olha só, a blusa é mais soltinha, vocês viram? Ela não é colada nem nada do tipo. Inclusive, ficou super interessante também por fora da calça, né? Infelizmente, chegamos no nosso último look, gente. Mas também muito feliz porque eu amei todos esses looks de hoje, assim, sabe? Eu acho que eu consegui trazer peças bem interessantes. O nosso último vestido, gente, tá maravilhoso, né? Essa estampa de onça, gente, eu acho que é uma estampa da coleção que vai bombar. Inclusive, tinha esse vestido com essa modelagem e tinha um outro, assim, com uma manga bufante, sabe? Comprimento midi, mais soltão. Mas eu fui nesse basiquinho, assim, porque eu queria algo, assim, fora do que a gente tá habituada, né? Nas coleções, pelo menos na última coleção. Agora teve muita manga bufante, né? Muito tecido, enfim. E fora que verão, a gente sempre quer algo leve, né? E esse vestido é a cara do verão, gente. Porque ele é leve, ele é soltinho, de alcinha. Ele vestiu muito bem e o preço dele tá ótimo também, gente. Tá R$139,90. Eu experimentei ele em tamanho P. Tamanho P ficou ótimo, viu? Eu gostei muito dele, assim, soltinho. Mas eu ainda arriscaria, assim, um look diferente colocar com cinto. Que eu fiz um teste, assim, dando uma segurada com a mão, gente. Acho que vai ficar perfeito. De repente, um cintinho preto, sabe? Vai ficar show. E é isso, minhas amigas. Chegamos ao fim. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E, principalmente, quais foram as peças que vocês mais curtiram, né? Pra gente trocar aquela ideia. Eu amei essas daqui, né? Final de vídeo. São as minhas peças favoritas. Esse vestido tá incrível. Me surpreendeu bastante. Porque, como falei, não é o tipo de peça de modelagem, assim, que eu mais amo. Mas ele vestiu perfeito. Me senti diva com ele, sabe? Também gostei muito do short em tie-dye, a camisa branca. A calça wide, wide leg, que também tá incrível. A combinação do cropped com a calça eu gostei muito. Mas confesso pra vocês que eu compraria só a calça nesse momento. Porque, assim, eu tenho vários tops que vão super combinar com ela. Mas é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham um final de semana, assim, maravilhoso. Amanhã a gente tá aqui, de novo, no canal. Como eu falei no início do vídeo, vamos ter amanhã vídeo da C&A com a coleção da Sasha e Bruna Marquezine. E é isso, minhas amigas. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigadão por me assistir até aqui. Só não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? E se você for fazer sua comprinha no site da Riachuelo, usa o meu cupom, amiga, que você ganha 10% de desconto. E me ajuda muito aí com a parceria, tá bom? E o link de todas as peças tá aqui na descrição do vídeo. Beijão grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.